Cris, meu marido acha que a família dele é a melhor do mundo. Acha que tem a família perfeita e vive diminuindo os outros, inclusive a minha família. Eu acho que, na verdade, ele é um pau mandado do pai, da mãe e da irmã dele. Isso sim. E aí, como lidar? Cris, me ajuda a namorar. Cris, me ajuda. Cris, Cris, Cris. Cris, me ajuda. Eu sou a Cris Monteiro, gente. Sejam super bem-vindos aqui no canal. E você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração. Aproveita para deixar aí o seu comentário, que eu adoro. Sempre que eu tenho um tempinho, eu venho. Ativa as notificações, né? Clica aqui para fazer a sua inscrição, porque quando os vídeos forem postados, você vai ser avisado. Olha só, hein, gente? Quem nunca teve que lidar com uma pessoa assim, que diminuiu o outro, baseado na própria medida, nos próprios conceitos, sem respeitar a diversidade de pensamentos, os modelos familiares, enfim. Pior ainda, quando esse alguém é o seu marido, seu namorado, sua namorada, ou alguém tão próximo, não é mesmo? Que mania que a gente tem de achar que os nossos são os melhores, ou que a gente entende mais o que é certo, e o que o outro sim é errado. Não existe certo e nem errado. E sim, a consciência de que cada qual vive a sua maneira e a sua realidade. Existem culturas originais. O seu marido tem a cultura original dele, daquela família com a qual ele conviveu, e você tem a sua cultura original da família que você conviveu por muito tempo. Entretanto, quando vocês vêm para um relacionamento novo, vocês criam uma nova cultura. E quando não conseguem criar, com certeza vai dar separação. Porque cada qual vai defender a própria vontade, e aí vão criar uma condição de adversidade. Dois partidos no mesmo ambiente, que disputam o que é certo e o que é errado. Então vamos lá. É importante que a diversidade seja uma realidade muito bem vivida no dia a dia de vocês. O respeito a essa diversidade. E é assim que a gente vai criar os nossos filhos para o mundo. Um mundo que tem diferenças. E assim eles não vão entender que aquilo que eles entendem ser o certo é o que vale e pronto, acabou. Não. Essa realidade deve ser por nós praticada e exercitada. E evidentemente que isso é um desafio. Entretanto, quando a gente escolhe ter um olhar mais humanizado, a gente abandona todo esse julgamento e começa a viver uma vida melhor. Abandonando certos vícios, certos rancores, certas mágoas, a fim de ter um futuro melhor. Um futuro digno daquilo que a gente entende ser justo para a gente mesmo. Entretanto, se a gente ficar se apegando nisso, vai passar anos e anos sendo exatamente a mesma pessoa. Alguém estagnado. Estagnado naquilo que entende ser o certo. E não vai se permitir entrar em contato com a realidade do outro. Entrar em contato com a cultura do outro, compreendendo ainda que não concorde. Então, marido, esposa, ainda que você não concorde com aquilo que o outro propõe ou que o outro entende ser o certo, mostra que você compreende, assim como você espera também ser compreendido. E a partir disso, vocês podem fazer combinados, acordos e negociarem o que for preciso para que todas essas pessoas sejam respeitadas por vocês e para que elas possam respeitar também a maneira como vocês desejam ser e fazer. Gente, eu espero que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilham, que vocês deixem para mim os comentários aí de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Até lá.